...a objetiva ordinária da vigésima legislatura. Eu cumprimento aos presentes para esta importante audiência pública e dentro de alguns minutos a deputada Bela aqui estará, de modo que sejam bem-vindos, vai ter uma água e um café para que vocês possam também, preparando a participação. Sou o deputado Leleco Pimentel, também aqueles que estão aqui na sala virtual. A gente está aqui junto com a assessoria da Assembleia, já cuidando de cada um e cada uma. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. ...interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater os processos de licenciamento de empreendimentos hidrelétricos, que tem previsão de implementação na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, em especial da usina hidrelétrica de Gamela, no município de Coromandel, no Rio Paranaíba. E receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos convidados e participantes da reunião que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de voto. Então, vamos lá, gente. Bom dia a todas as pessoas, quem veio de longe, quem veio lá do Triângulo Mineiro para essa importante audiência pública, que vai tratar dos sistemáticos ataques que o meio ambiente tem sofrendo. e o retrato disso é esse atual momento que estamos presenciando, com queimadas por todo o estado de Minas Gerais, secas extremas, por uma falta de cuidado com as nossas águas, com os nossos ciclos da natureza. Acho que Belo Horizonte, que é a capital do estado, nunca teve tão seca, nunca teve com um clima tão hostil, nunca teve tão esfumaçada como nos últimos dias. O que afeta não só o meio ambiente, mas também agrava doenças respiratórias na população, gerando prejuízos desde o setor econômico até o setor de atendimento de saúde e também, claro, na conservação dos nossos biomas. A gente está vivendo um momento grave de crise climática. Essa Assembleia Legislativa, inclusive, realizou um seminário sobre crises climáticas, mas, na contramão desse processo, a gente vê o avanço de licenciamentos que são, muitas vezes, desrecomendados, inclusive pelos órgãos competentes, como é o caso aqui da hidrelétrica de Gamela. Então, para participar da nossa audiência pública, dos debates, eu queria convidar Gustavo Bernardino Malaco da Silva, presidente e diretor de Sustentabilidade da Associação para a Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro, ANGAR. Bem-vindo. Carlos Alberto Valera, em videoconferência. Promotor de Justiça. Está presente? Aqui, sim, eu vi o Varela ali. Que bom. Paulo dos Santos Pompeu, professor do Departamento de Ecologia e Conservação da Universidade Federal de Lavras. Bem-vindo. André Barcelos, coordenador do programa Rios Livres e Setor de Turismo e Lazer. Mariana Antunes Pimenta, gestora ambiental e gerente de suporte técnico da Fundação Estadual de Meio Ambiente, da FEAM. E ainda nós temos aqui, nos acompanhando remotamente, não está nessa lista? Ah, não, está. Aqui, olha. Bruno Neto de Ávila, que está aqui representando a secretária Marília de Carvalho Melo, que é a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Bem-vindo, Bruno. E também o Gustavo Kenner Alcântara, que é procurador da República do Ministério Público Federal, titular do quinto ofício da Procuradoria da República do município de Uberlândia. Bem-vindo, doutor Gustavo. Temos a presença de quase todos os convidados, então, uma condição muito favorável para a gente realizar aqui esses debates. Sem mais delongas, eu vou passar aqui para um grande defensor das águas do Triângulo Mineiro, Gustavo Malaco. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, deputada Bela. E também os nossos amigos aqui, doutor Carlos Valera, André, professor Paulo Pompeu, Arianna, também quem está assistindo aqui, tanto o Procurador da República e também o Bruno e os demais que estão nos assistindo. Posso passar aqui direto? Tá bom. Bom, o assunto de hoje é muito importante, estratégico. Desculpa, Gustavo. Ah, não, já vai começar a transmissão lá. Obrigado. O assunto que a gente trata, queria agradecer profundamente, deputado, pela sensibilidade, que faz parte um pouco da nossa vida. Quando eu falo nossa vida, é a associação que eu trabalho, que é a Angá. Já temos uma atuação, quase duas décadas, na região do Triângulo Mineiro. E diretamente ligado às águas, diretamente aos comitês de bacias hidrográficas, diretamente à defesa dos rios, como usuários de água, como sujeitos de direito. E nossa região, o Triângulo Mineiro, principalmente por meio dos seus grandes rios, os rios Paranaíbe e Grande, tiveram uma grande, e tem ainda uma grande contribuição para a geração de energia por hidroeletricidade. Mas isso tem consequências. Apesar do benefício que foi, a partir da instalação de várias hidrelétricas, nós perdemos tributários e os próprios rios, trechos muito importantes, que eram utilizados para pesca, para o lazer, pelo turismo, e, lógico, pelo patrimônio, que principalmente são as espécies que vivem ali, os ecossistemas aquáticos, espécies migradoras, que tiveram todos esses ciclos ao longo do tempo de migração, de reprodução, os seccionados. Então, o que eu vou falar, a minha fala, a ideia é passar uma abordagem mais geral do que nos resta, e que ainda continua ameaçado, e as lutas e as consequências, os grandes desafios, especialmente esse último que a gente tem se deparado, que é o último grande trecho que a gente tem no Rio Paranaíba, livre de barramentos, e que, inclusive, existe políticas públicas, já que direcionam, e deixam bem claro, que é uma área estratégica, que deveria ser conservada pelo próprio governo de Minas Gerais, e também pela ciência, que eu acredito que o professor Paulo Bombeiro vai falar a respeito dessa questão, e que, mesmo assim, a gente teve um revés recentemente, a partir do licenciamento de um empreendimento específico. Bom, vou começar aqui falando do que nos resta, ainda no Triângulo Mineiro, de rios muito importantes, como o Rio Claro, que está principalmente, o trecho que eu vou falar aqui, entre os municípios de Uberaba e Nova Ponte, com esse potencial ecoturístico fantástico, essas são as principais cachoeiras, aqui eu vou citar, essa aqui é a Cachoeira Salto, que tinha um empreendimento hidrelétrico, ainda tem, na Agência Nacional de Energia Elétrica Planejada, a Cachoeira dos Coqueiros, a Cachoeira da Fumaça, que é conhecida nacionalmente, e ainda destacando, ainda todo esse potencial turístico que já ocorre nesse Rio Claro, nesse Rio Fantástico, e o potencial também paisagístico e ambiental. E, mesmo assim, a lei que rege essa questão de todo o planejamento, ocorreu em quatro trechos que coincidem justamente com quatro cachoeiras, destacando principalmente a do Fazenda Salto e a do Rio Claro, que poderiam ser implementados em empreendimentos hidrelétricos. E aí o movimento Rios Livres, que eu, o André Barcelos, nós fazemos parte há algum tempo, que é um movimento, um coletivo por empreendedores, por usuários do lazer e do turismo, de entender a importância desses rios livres, nós fomos para cima fazendo um debate técnico por conta desse empreendimento da Fazenda Salto, há poucos anos atrás, inclusive uma área de conflito pelo uso de recurso hídrico, o próprio IGAM, o órgão que trabalha a questão da gestão das águas, declarou toda essa bacia por conta desse conflito da irrigação, ou seja, o empreendimento hidrelétrico, mesmo que ele seja fio d'água que as pessoas destacam, os empreendedores, ele tem regularização diária, ou seja, quem está captando água acima desse empreendimento cria um conflito para o recebimento se ele tiver autor com esse empreendimento hidrelétrico. Ou seja, qualquer empreendimento hidrelétrico dentro da bacia do Claro ia impactar o agronegócio dentro desse processo. Então, não é apenas o lazer e o turismo, não é apenas as espécies que vivem ali, mas também a própria produção agrícola impactada por essa questão. Felizmente, por nossa atuação, por advocacy, a gente conseguiu que tenha uma lei municipal no município de Nova Ponte que tombou esse rio como um patrimônio. E, a partir daí, o que a gente entende é que esses empreendimentos no Rio Claro não seriam alvo dessa continuidade do licenciamento, até que, por exemplo, essa lei possa ser revogada ou questionada na justiça. Mas o que a gente entende desse caso é que o empreendedor, lógico, ele tem todo o direito de fazer o seu planejamento, de tentar o seu empreendimento, mas por que nós estamos falhando no planejamento? Com tantos documentos, tanta ciência hoje fundamentada, o próprio governo do Estado demonstrando o turismo, o lazer, e mesmo assim se insiste ainda no licenciamento cartorial. Nos rios Tijuco e da Prata, essa é uma luta já de quase, pouco mais de duas décadas, nós da Angá ficamos por mais ou menos 11 a 12 anos Rio Prioritário para a Conservação da Biodiversidade, já pelo governo de Minas, por meio do seu Conselho de Política Ambiental, nós tínhamos 12 empreendimentos hidrelétricos projetados. Felizmente, nós tínhamos na época aqui algumas imagens, tanto do Rio Tijuco quanto da Prata, felizmente, no momento que a gente fez o debate, nós tínhamos o doutor Zé Carlos Carvalho à frente da Secretaria de Meio Ambiente, e ele falou, aqui não sai nenhum empreendimento hidrelétrico se a gente não tiver um macro planejamento. E foi instituído, a partir daí, por toda a prioridade ecossistêmica, uma unidade de conservação, um refúgio de vida silvestre do Tijuco e da Prata. Com isso, oito empreendimentos hidrelétricos não puderam ser implementados, os outros quatro restantes, nós fizemos um debate que era no local apropriado, que era o Comitê de Bacia Hidrográfica das Fluentes Mineiras do Baixo Paranaíba, e foi decretada uma área de restrição de uso para proteção de recursos hídricos. Então, a gente entende que qualquer empreendimento hidrelétrico, por meio desse plano de diretor desse comitê, não poderia ser implementado. E aqui mais algumas imagens. E recentemente, também conseguimos, no Rio Arantes, também um tombamento por meio da própria Prefeitura de Santa Vitória, mas ainda a gente aguarda uma resposta da Secretaria de Meio Ambiente, já que um desses empreendimentos hidrelétricos nesse rio, que também é um rio estratégico para o turismo, para o lazer, utilizado pela população, se a SEMAD vai revogar essa licença prévia que foi concedida para esse rio ao Torga, na realidade, que ainda a gente está aguardando um retorno à própria Prefeitura. E recentemente, também, outros empreendimentos hidrelétricos, que são as CGHs, que são empreendimentos menores que as pequenas centrais hidrelétricas, tentaram, da mesma forma, utilizar o potencial hidráulico de uma grande cachoeira, que é a Cachoeira das Irmãs, conhecida por todos no município de Araguari. Felizmente, a Prefeitura tombou também, da mesma forma, a proteção dessa cachoeira. Então, assim, esses grandes patrimônios que a gente tem no Triângulo Mineiro, a gente tem se deparado constantemente com empreendimentos. E cada vez eles vão diminuindo a escala deles para tentar facilitar o licenciamento ambiental. E o Rio Berabinha, da mesma forma, com vários empreendimentos, esse é o principal rio de Uberlândia, nasce em Uberaba, mas abastece Uberlândia, mesmo com três empreendimentos hidrelétricos instalados, o último trecho, reservado justamente para a proteção de matas ciliares, de mata atlântica, do que restou, ainda houve um debate, nós conseguimos, dentro do Comitê de Bacia Hidrográfica, por meio de um debate, indeferir a Autorga por conta justamente desse conflito pelo uso múltiplo das águas e outras particularidades, mas depois, quando veio para Belo Horizonte, derrubaram essa decisão. É sempre assim. Mesmo com a decisão robusta da sociedade no território, isso aconteceu. Mas houve um, por parte do empreendedor, como a Autorga tinha sido indeferida, ainda estamos aguardando como é que esse processo vai seguir ou não por causa de um empreendimento, apenas um empreendimento e hoje o Triângulo Mineiro é uma das áreas que mais tem geração de energia solar hoje em Minas Gerais, com potencial hoje que você utiliza apenas áreas degradadas e mesmo assim a gente continua assistindo o que nos resta esse tipo de empreendimento. Aqui um mapa que demonstra que a área que ela fica bem no baixo do Rio Berabinha é uma área prioritária para a conservação. Aqui é o vale do Rio Berabinha o que restou e esse rio utilizado para isso também, para geração de renda. nós temos um potencial, uma Brotas que eu falo e outras, quem conhece São Paulo por exemplo, os rios que ali tem a utilização do rafting, o quanto isso gera aquela economia que é permanente. Esse tipo de empreendimento de elétrico quando ele entra ele cessa qualquer tipo de utilização. Não é uma grande OHE que às vezes pode ter lógico um grande lago que pode ter um outro tipo de utilização, mas aqui não, aqui você vai cessar qualquer tipo e ainda vai causar esse impacto à agricultura, principalmente irrigada. E não bastasse isso, tem todo esse cenário, seja para o lado de lá em Goiás, que tudo que está em vermelho são empreendimentos hidrelétricos projetados, então olha a situação de quantos rios nós temos ainda e rios que são, vou passar rapidinho aqui para finalizar, rios que ainda são estratégicos para a conservação, seja por meio de PCHs ou HS, como o Rio Araguari, como o Rio Quebranzol e como o Rio Paranaíba, que eu queria chamar a atenção desses três rios, que são os rios mais importantes, o Rio Araguari tem população de pato ou mergulhão, uma espécie criticamente ameaçada de extinção e mesmo assim um planejamento de quatro ou cinco empreendimentos hidrelétricos. O Rio Quebranzol, da mesma forma, tentaram ainda um planejamento de empreendimentos hidrelétricos, o Rio dos mais importantes para a CCHs ou fauna. E o trecho do Rio Paranaíba, aqui, acho que, vou ver se aqui tem um laserzinho, mas se não tiver não tem problema, é justamente, todos os trechos que estão em vermelho, no lado do Nariz, aí de Minas Gerais, no Oeste Mineiro, são áreas prioritárias para a conservação que o próprio governo de Minas, por meio do seu Conselho de Política Ambiental, decretou. Esse mesmo Conselho de Política Ambiental, antes dessa atualização, decretou a parte baixa do Rio Araguari como prioritária, depois licenciaram as usinas de Capim Branco 1 e 2. E agora, mesmo com esse Atlas, tinha essa possibilidade de empreendimentos no Rio Tijuco e da Prata, depois, na questão da UHE Gamela, que é o empreendimento que eu queria falar aqui no Rio Paranaíba e no Quebranzol. Tem iniciativas nessa questão. Não faz sentido a gente fazer um macro planejamento, sendo que depois a política de licenciamento ambiental, deixando bem claro, pelo lobby, pela questão mesmo que cerceia toda a questão do próprio poder público nesse processo. E aí, finalizando, que eu queria deixar esse debate mais técnico agora com os demais, a nossa preocupação, mesmo com esse empreendimento da UHE Gamela, que nós tivemos um indeferimento por parte do governo de Minas, num parecer técnico, robusto, por meio de dados da ciência, utilizando, inclusive, um parecer do Ibama quando ele colocava para um outro empreendimento no Rio Paranaíba, que a área amontante, ou seja, acima, não poderia receber empreendimentos hidrelétricos. Infelizmente, nós entendemos por alegações muito frágeis colocadas pelo setor econômico dentro do Conselho de Política Ambiental, deputada, derrubaram essa decisão no nosso território. E a gente, por conta da legislação atual, o empreendedor teve a possibilidade de ter um recurso pela lei, ou seja, o indeferimento, o setor econômico pôde pedir o recurso. E depois, o Conselho de Política Ambiental Regional, nós, a sociedade civil, que solicitamos um recurso administrativo em relação à decisão, pela lei, nós não podemos continuar o processo. Então, tem alguma coisa errada. Mas, finalizando, principalmente para nós, a gente precisa trabalhar com macro planejamento. E aí, solicitar a ajuda da Assembleia Legislativa a questão desse olhar estratégico. Precisamos avançar uma política pública, que são os rios de preservação permanente, ou outro nome que a gente for dado, como foi agora, nós estamos com um debate na bacia do Rio Paraguai, um debate tão importante, estava no Conama na semana passada, para uma moção do Conselho Nacional de Recursos dos Idos, para acolher um estudo que fala quais são os trechos que têm que ser livres para, e que não podem ser implementados, barramentos. Vou parar por aqui, agradecer, estou deixando o contato aqui da Associação Angá e também dos rios livres, que é o movimento que a gente participa. Muito obrigado. Estou, depois do debate, com vontade aqui para qualquer dúvida. Obrigada, Gustavo. Queria destacar sobre essa apresentação que grande parte das cachoeiras tombadas pelos municípios são, de fato, a riqueza do seu povo. Eu acho muito interessante como a discussão patrimonial tem avançado para a natureza. E a gente tem assistido muito também o debate e novas leis que têm surgido nas câmaras municipais sobre natureza enquanto sujeito de direitos. Aqui na Assembleia Legislativa nós temos, inclusive, um projeto de emenda constitucional que tenta inserir a questão dos direitos da natureza na legislação. E eu penso que a nossa legislação hoje é muito falha, justamente por não considerar esses aspectos, o ciclo da bacia, e isso acaba prejudicando a todos, não só a bacia, as espécies que existem, espécies em extinção, mas também o setor econômico e produtivo, como você disse. Seja ele do turismo, do lazer, que representa no Brasil 8% do PIB total do nosso povo, mas também da produção agrícola, do agronegócio. Então, obrigada pela sua explicação. Eu acho que nós temos aqui muitos elementos para continuar debatendo e defendendo, defendendo os rios. Passo agora para o Carlos Alberto Varela, já nosso promotor de justiça. Bom dia a todas e a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite dessa casa, feito através da deputada Bela Gonçalves, esclarecer que a posição do Ministério Público Estadual, e vejo aqui na tela o meu colega do Ministério Público Federal, o colega Gustavo Kenner, é tentar, dentro dos interesses que se aplicam ao caso, porque nós sabemos que o interesse econômico é legítimo, geração de energia é legítima, geração de emprego e renda é legítima, mas também nós temos os interesses de natureza ambiental. E ressaltando aqui que o meio ambiente é a fonte da vida. Por isso que a doutrina ambientalista diz que no confronto entre os interesses econômicos e os interesses ambientais, há de se aplicar o princípio pronatura, ou seja, sempre proteger o meio ambiente. E com base nessa premissa, eu vou passar aqui o número dos procedimentos que tramitam no Ministério Público Estadual, com a atuação conjunta do Ministério Público Federal, que é o procedimento de apoio à atividade de fim 0701.15.002024-0, processo CEI, 19.1623.61-0045.259.2020-94. Nesse procedimento, que é um procedimento público, qualquer interessado pode verificar todo o caminhar dessa discussão. Rapidamente, essa questão começou através de uma representação da Associação Hangar, aqui representada pelo Gustavo Malaco, no sentido de que, no estado de Goiás, iria se instalar um empreendimento, uma UHE, usina hidrelétrica, denominada Davinópolis. E dentro da manifestação do IBAMA, nesse procedimento licenciatório, havia uma recomendação para que o remanescente lótico do Rio Paranaíba na porção do estado mineiro não sofresse intervenções, ou seja, não se instalasse barramentos do lado de Minas Gerais. O empreendimento referente à UHE de Davinópolis, ele acabou sendo arquivado, porque houve o arquivamento da licença prévia expedida, e remanescendo à questão do lado de Minas Gerais. Então, nós estamos acompanhando desse procedimento, é um procedimento que já se alonga há nove anos, às questões atinentes à UHE de Gamela. E, após a análise criteriosa da então SUPRE, chegou-se à conclusão que esse empreendimento era inviável sobre o aspecto ambiental. o empreendedor legitimamente valendo o seu direito de recurso, levou a discussão para o conselho e o conselho entendeu por bem, com base nas premissas técnicas postas no recurso administrativo, que o empreendimento tinha viabilidade econômica, desculpe, viabilidade ambiental. Muito bem, então, que fase nós estamos hoje deste procedimento? Nós temos, dentro do procedimento, designado um perito, que é o professor Paulo Pompeu, da Universidade Federal de Lavras, que é ictiólogo, ou seja, especialista em ictiofauna, que fez uma perícia inicial e agora, com base nas informações trazidas pelo empreendedor e seu corpo técnico, o professor Paulo vai atualizar essas informações. Então, da parte do Ministério Público, além de prezarmos pela legalidade que deve nortear esses procedimentos, nós estamos aferindo se as informações prestadas pelo empreendedor em sede de recurso administrativo, de fato, comprovam a viabilidade ambiental desse empreendimento. Então, nós estamos nesse quadrante agora. E aqui é ressalvar que nós estamos tendo a oportunidade de estabelecer o contraditório. Todas as manifestações que são exaradas no bojo do procedimento administrativo de apoio, atividade e fim são cientificadas ao empreendedor. No mais, eu acho que aqui na função de membro do MP estadual, eu estou aqui a mais para ouvir, deputada Bela. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e me coloco à disposição de todos para qualquer questionamento. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Carlos. Eu acredito que, de fato, é um processo longo. Você fala de um procedimento administrativo que corre já há quase uma década dentro do Ministério Público. E acho que o caminho, de fato, é identificar as razões de um debate técnico também. Porque, se for comprovado que o empreendedor de fato omitiu informações sobre o impacto ambiental que isso poderá ter para o Rio, para todo aquele ecossistema, cabe, de fato, uma anulação, uma anulação desse licenciamento. Então, vamos passar aqui também para ouvir agora alguns técnicos sobre o tema. Queria passar para o doutor Paulo Santos Pompeu, que é professor do Departamento de Ecologia e Conservação da Universidade Federal de Lavras. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, deputada Bela, em nome da qual eu agradeço a presença e cumprimento todos aqui da banca, aqui da mesa. Poderia projetar, por favor, a minha apresentação? Bom, então, basicamente, eu vou tentar, na minha apresentação, abordar algo que está muito em voga atualmente, embora devesse estar sendo discutido há muito mais tempo, que é o papel da ciência na tomada de decisões de política pública. E, basicamente, eu vou descrever de forma muito rápida um pouco até da minha trajetória profissional na Universidade Federal de Lavras, onde a gente viu o desafio de tentar entender por que a maior parte das medidas mitigadoras para tentar mitigar o impacto de hidrelétricas não tem funcionado no Brasil. E uma coisa que chama muita atenção é que a gente está no país mais megadiverso do mundo, é aquele mapinha à esquerda, quanto mais vermelha a área, maior a biodiversidade de peixe, a gente está numa região sem igual no mundo, enquanto que o mapinha da direita mostra a quantidade de cursos d'água altamente fragmentados por hidrelétricas, altamente ameaçados por essa forma de gerar energia, que tem a sua importância indiscutível, mas que traz uma série de impactos ambientais. E desde que hidrelétrica começou a ser construída no Brasil, e principalmente a partir da década de 60, a transposição de peixes, a construção de escada para peixe, tem sido a principal estratégia utilizada. E principalmente por ser uma estratégia importante em outros países para a conservação de peixe, eu escolhi esse tema para fazer meu doutorado, isso ainda em 2003, e concluí esse meu doutorado em 2005. Logo que eu entrei na Universidade Federal de Lavras, eu resolvi chamar a comunidade científica internacional para discutir algo que já vinha como uma pulga atrás da orelha de vários pesquisadores no Brasil. Mesmo tendo construído vários mecanismos de transposição de peixe, ali à esquerda é o elevador para peixe que existe na usina do Funil, perto de Lavras, onde eu vivo, à direita é a escada da usina de Garapava no Triângulo Mineiro, mesmo tendo construído essas estruturas, os nossos estoques de peixes estavam declinando. Então, já em 2007, a gente teve uma chance de congregar boa parte da comunidade científica para tentar entender o que estava acontecendo. A partir daí, em parceria com outros pesquisadores, eu tive a oportunidade de escrever uma série de artigos científicos esmiuçando um pouquinho esse problema. Nesse artigo, por exemplo, a gente descobriu que a barragem não é a única barreira para os peixes, o próprio reservatório é uma barreira. Lidar com a barragem é fácil, você constrói uma escada. Mas como você lida com um ambiente completamente diferente de água parada que é o reservatório? Essa é provavelmente uma das fontes do impacto que a gente não consegue mitigar. Não tem como resolver o problema da hidrelétrica, principalmente o problema relacionado à migração de peixes. Em outro artigo, a gente observou uma série de equívocos. Mesmo quando a gente tem barragens em sequência, essa terceira figurinha de cima para baixo ali, a gente vinha construindo escada para peixe. O ambiente natural do peixe é o rio, não é o reservatório. Se você está ligando um reservatório a outro, para que você está colocando uma escada para peixe? Você está ligando nada a lugar nenhum. E aí a gente chegou à conclusão que era quase que uma forma de você convencer a parede do quarto para dormir tranquilo. Você sabe que não existe como mitigar aquele impacto sobre a fauna de peixe, mas você constrói uma escada para peixe que é bonita, o peixe sobe e você fica com aquela sensação fiz o que pude para preservar os rios. E o interessante também é que a partir daí e desses problemas que a gente vinha identificando, a CEMIG, que é uma companhia de Minas Gerais que eu particularmente acho que a gente como população deve ter orgulho de uma série de iniciativas para entender o nosso meio ambiente que a CEMIG financiou, ela investiu muito dinheiro em tentar entender o ciclo de vida das nossas espécies migradoras. Essa é uma espécie super importante nos rios de Minas, são as curimbas, curimatás, cada local vai chamar de um jeitinho diferente. E a CEMIG investiu um grande dinheiro para a gente entender o ciclo de vida dessas espécies e ajuda a gente a entender também por que as escadas para peixe não funcionam. A gente investiu muito dinheiro em fazer telemetria no Alto São Francisco e já já vocês vão entender o que tem a ver o Alto São Francisco com o caso do Paranaíba. A gente instala um rádio dentro do peixe e segue esse peixe ao longo dos rios, existem estações que acompanham por onde o peixe está passando e a partir daí a gente fez uma série de testes em Três Marias, pegava peixe embaixo de Três Marias, colocava para cima, pegava peixe no próprio Rio São Francisco acima de Três Marias e acompanhava seu ciclo de vida e eu vou resumir algumas das informações inéditas e são inéditas para o mundo para peixes tropicais que a gente descobriu através desse projeto. Eu não vou entrar em cada detalhe desses gráficos, mas no caso desse slide, o que a gente está mostrando? Primeiro, o peixe só migra na Lua Nova para não ser predado, é algo curioso. Isso é aquele gráfico embaixo à esquerda. À direita, a gente descobriu algo muito interessante do meu ponto de vista. O peixe tem hora para migrar. Um peixe que migrou no dia 14 de setembro desse ano, ele vai migrar no dia 14 de setembro do ano que vem. Se a evolução, ao longo de milênios, moldou uma data certa para migrar, é porque existe uma razão para isso. O peixe tem uma hora certa para estar no local de desova. E quando a gente coloca uma escada para peixe, o peixe não acha a escada imediatamente. Às vezes, ele demora duas, três, quatro semanas para conseguir passar pela escada. Se existe uma hora certa para subir, um atraso é prejudicial. Então, a gente começou a entender peculiaridades do ciclo de vida que ajudam a entender por que a escada não está funcionando para nada. Você até faz o peixe passar, mas não na hora certa. Outro exemplo bastante curioso, que é esse slide que eu também prefiro traduzir em palavras. Não só o peixe tem a hora certa para subir, mas ele vai, se reproduz, no caso lá do Alto São Francisco, ele vai para perto da Serra da Canastra, mas ele volta para se alimentar no mesmo local. A gente nunca se preocupou com a volta do peixe. A escada só serve para ele subir, e não serve para ele descer, ele não acha a escada para descer. Então, através da ciência, a gente começou a entender por que nada disso estava funcionando. A gente investia milhões para tentar mitigar um impacto que, no fundo, não é mitigável. Isso não vale para 100% das hidrelétricas, quando a barragem é muito baixinha, talvez uma escada ajude alguma coisa, mas a gente começou a entender o colapso dessa nossa biodiversidade. Por fim, esse último slide é bastante curioso. em preto são os peixes que ficam perdidos quando você marca o peixe e solta. E aquela coluninha da direita são peixes que a gente pegou abaixo de Três Marias e soltamos num reservatório, simulando uma escada para peixe que faria o peixe chegar no reservatório de Três Marias. 100% dos peixes que chegaram no reservatório não foram capazes de completar seu ciclo de vida, eles não encontraram o caminho para o rio amontante. Então, a gente foi fechando esse quebra-cabeça e entendendo o porquê que nada dessas ações nossas funcionava. E aí vem a questão, não adianta só apontar o problema, a gente precisa de alternativas. O Gustavo, anteriormente, já começou a falar de algumas dessas alternativas, que são os rios de preservação. São rios que a gente deveria selecionar em cada bacia hidrográfica para manterem a biodiversidade. Eu, particularmente, não tenho dúvidas, não sei se daqui a 10, 20 ou 30 anos vai ficar obsoleta a construção de novas barragens. A gente vai estar num processo contrário que já começa a acontecer em outros países, que é o descomissionamento de barragens. Tem seis anos que na América do Norte se derruba mais barragens do que se constrói, porque a gente está aprimorando a capacidade de entender esses impactos ambientais. Então, na hora que a gente mantém um rio sem barramentos, isso é uma segurança para o futuro. No dia em que não for mais necessário barramentos e, eventualmente, alguns deles forem retirados, a gente precisa saber de onde esses peixes virão para recolonizar os nossos rios. E existe um exemplo emblemático que eu queria levantar aqui, que é o exemplo do Rio Doce. No Rio Doce, a gente tem uma espécie exótica, uma espécie não nativa que é o Dourado, que ele colonizou toda a bacia do Rio Doce, mas não colonizou o Rio Santo Antônio. E é curioso que ele não colonizou o Rio Santo Antônio porque já existia uma barragem lá. Então, eu estou falando mal de barragem aqui o tempo todo, mas, em alguns casos, ela pode trazer benefícios. E foi o caso da usina de Salto Grande, que é da Semig, que não deixou o Dourado chegar nesse trecho superior da bacia. E aí, o que acontece? No Rio Santo Antônio, nesse trechinho verde, que é onde o Dourado não chegou, estão todas as espécies ameaçadas de extinção do Rio Doce, e lá você tem 80% da fauna de peixe. Então, olha que curioso. Você tem todas as espécies ameaçadas de extinção naquele trechinho de rio, que é aquele verdinho à esquerda, você tem somente 8% do potencial energético da bacia do Rio Doce, e você tem 80% da fauna. Protegendo o Alto Santo Antônio, a gente protegeria quase que 100% da fauna de peixe do Rio Doce, incluindo todas as ameaçadas, e deixaria de gerar só 8% do potencial energético da bacia. Eu acho que é uma troca mais que justa. No passado, eu tive a oportunidade de apresentar isso para o secretário de meio ambiente de Minas Gerais, ele ficou todo entusiasmado, mas nada aconteceu, e, deputada Bela, tem um colega da senhora, doutor Jean, ele é um amigo pessoal meu, e ele apresentou por duas ocasiões um projeto de lei aqui na Assembleia para transformar o Rio Santo Antônio em um rio de preservação, por essa importância óbvia, e não foi para frente por uma série de interesses. Então, é muito triste, principalmente, pensando no desastre do rompimento de Mariana, que acabou com boa parte da calha do Rio Doce, obviamente, já está em um processo de recuperação, mas a recuperação da calha vai depender de ter rios íntegros como Santo Antônio, e, mesmo após um grande acidente ambiental, a gente não foi capaz, como sociedade, de estabelecer um rio que vai ser fundamental para a bacia do Rio Doce recuperar, estabelecer que esse rio se mantenha preservado. Recentemente, saiu a licença prévia da usina, como é que se chama? Orofino, logo acima de Salto Grande, num processo parecido com a gamela, em que o próprio Estado foi contra o licenciamento, e aí houve uma reversão, numa bacia altamente sofrida, principalmente após o rompimento de Mariana. Nem o rompimento de Mariana foi capaz de nos tirar a inércia de decretar rios como prioridades para a conservação. E aí chegamos no caso de gamela. Do mesmo jeito que o Rio Santo Antônio tem importância sem comparação para a bacia do Rio Doce, gamela está na mesma situação, como o Gustavo acabou de dizer. É o mais importante remanescente lótico do Alto Paranaíba, não justifica, perante a quantidade de uso hidrelétrico que a gente fez da bacia, instalar novos empreendimentos, e essa tabelinha só mostra a riqueza da região de gamela em termos de peixe comparado com o resto da bacia. É o local da bacia do Paranaíba que mais espécies de peixe comporta atualmente. É porque sempre foi o mais importante? Não. Provavelmente nós já acabamos com os demais em função das hidrelétricas já construídas. Só que é um local que ainda guarda a maior parte da biodiversidade local. Então, é algo que, na verdade, no final das contas, a grande mensagem é a gente não deveria estar licenciando empreendimentos isoladamente. a gente deveria estar planejando. Olhar para uma bacia o que está previsto de empreendimento e o que resta de biodiversidade. Existem usinas hidrelétricas que provavelmente teriam um impacto muito menor. É claro que eu estou aqui falando muito mais do ponto de vista do peixe, mas eu estou usando como um exemplo. E, sem dúvida, um rio livre, ele não preserva só peixe, ele preserva toda a biodiversidade aquática. Aqui existem uma série de referências disso tudo que eu acabei de discutir. É simplesmente para mostrar e fazer uma propaganda que a gente tem que estar justificando nas nossas universidades públicas. A Universidade Federal de Lavras, com apoio, inclusive, de concessionários de hidrelétrica, como eu disse no caso da CEMIG, a gente está construindo um arcabouço científico para tentar entender os principais desafios da conservação de peixes e, principalmente, para tentar entender como melhor planejar esse setor hidrelétrico, em parceria, inclusive, com a CEMIG, que é do setor hidrelétrico. Então, eu acho que já passou da hora de a gente estar baseando as nossas políticas públicas em ciência, em informações científicas, e é basicamente a contribuição que a gente gostaria de dar. Muito obrigado. Perfeito, Paulo. Muito obrigada. Vou agora passar para o André Barcelos, coordenador do programa Rios Livres e Setor de Turismo e Lazer. Obrigado, Bela. Bom dia a todos. Trazer uma fala na perspectiva de quem está no território e de quem sofre esse avanço desse pacote hidrelétrico. Não só as grandes hidrelétricas, mas as pequenas centrais hidrelétricas e as CGHs também, que trazem um impacto muito cumulativo. Nessa perspectiva de turismo do nosso território, nós temos diversos atrativos, que são as cachoeiras, que são utilizadas tanto para a área de lazer, turismo, contemplativo, quanto também para uma geração de renda. E, nessa perspectiva, tem mais de 400 cachoeiras ali na região e muitas delas já vêm sofrendo esses impactos de instalações de CGHs, PCHs e UHSs e outras já têm o início do processo do licenciamento ambiental. Então, pensar numa bacia que já tem 40% da contribuição energética, está na hora de pensar num processo de descarbonização, de descentralização dessas matrizes energéticas do Triângulo Mineiro. E pensar numa nova forma também de geração energética ali, para que sejam utilizadas esses usos do turismo e lazer. Outro ponto também é que quando essas PCHs, CGHs e UHSs vêm para o nosso território, se instalam, a gente perde esse potencial. Um exemplo disso é a CGH Furnas, que antes era uma cachoeira que tinha um potencial de visitação de 300, 400 pessoas no final de semana e, no meio da pandemia, de uma forma repentina, foi licenciado sem uma consulta, sem uma audiência pública, sem consultar quem é do território, sem levantar esses potenciais econômicos, impactos que tinham ali. Depois veio essa questão do PCH Salto, que conseguimos fazer, construir essa lei e não ir adiante com esse licenciamento, e outras PCHs e CGHs que vêm surgindo no território também. E, além dessas pequenas, tem esses impactos cinérgicos maiores, como a UHH Mela, que está sendo discutida, bem pontuada, como o Gustavo falou, os impactos cinérgicos, os impactos nas comunidades aquáticas, na Ictiofauna, que o Paulo falou, e nunca respeitam a nossa decisão do território. PCH Machado é um exemplo que foi discutido no âmbito do CBH Araguari, não aceitaram a decisão do território, atropelaram, a Gamela agora, todo o arcabouço técnico jurídico da equipe da Supran para ser atropelado também. Então, é uma forma também de a gente trazer esse ponto nosso de coletivo de ecoturismo que utilizam essas águas para geração de renda, que precisam dessas águas para que movam o nosso negócio ali na região e chega, a gente não quer mais empreendimentos ali para beneficiar um empreendedor só. Nós somos um coletivo representado por 39 empreendimentos, quase 50 condutores de turismo regional local e que utilizam essas águas para beneficiamento também. Então, realmente pensar nessa descentralização e o Triângulo Mineiro não precisa mais desse tipo de matriz energética. Pensar em uma nova forma de poder propiciar essa energia ali no nosso território. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada, André. Passo agora para já o Bruno Neto de Ávila, que é chefe regional de regularização ambiental do Triângulo Mineiro. da SEMAD. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer pelo convite da audiência pública aqui representando a secretária Maria Mello. Dizer que na oportunidade também presidi a UEC que foi a reunião que fez a deliberação do processo de licenciamento desse empreendimento. E estamos aqui hoje basicamente para deixar aberto às perguntas para a gente poder enriquecer a discussão, que uma audiência dessa é muito importante para a gente enriquecer nossas discussões em relação aos licenciamentos, aos empreendimentos que solicitam essas agências de novidades aqui no território de Minas Gerais. Então, estou aqui aberto aos questionamentos para a gente poder construir esse cenário para poder deixar bem claro o processo participativo. É muito importante isso. Bruno, muito obrigada pela sua presença. Eu queria mais informações da CEMAD sobre esse licenciamento que é matéria dessa audiência pública. Por isso, nós convidamos a secretária Marília de Carvalho para ouvir a sociedade civil, mas também para poder prestar esclarecimentos a essa comissão. Sim, esse é o nosso objetivo aqui hoje, para fazer esses esclarecimentos. Bom, o processo da HMela é um processo que foi formalizado em 2013, passou pela análise técnica da SUPRAN, posteriormente foi sido avaliado junto à SUPRI também, onde foi elaborado o processo para ser técnico pelo indeferimento. O processo a princípio foi indeferido, teve o recurso administrativo dessa decisão e foi encaminhado para a UEC, Triângulo Mineiro, onde foi realizada a reunião para a discussão dessa matéria e em discussão onde foi ouvido diversos players do processo, da sociedade, dos empreendedores, onde chegou ao final da reunião a decisão pelo deferimento do processo. Esse processo ele seguiu, a reunião da UEC foi a instância recursal e definitiva do processo de recurso administrativo pelo indeferimento da licença e foi revertido nessa reunião e decidido pelo UEC. O processo hoje ele está tramitando dentro da CEMAD para ser direcionado para análise de condicionantes, onde a equipe técnica da CEMAD vai dar apoio técnico para a elaboração de condicionantes se permanecer à licença e dizer que ainda não foi emitida a licença do processo justamente por a CEMAD estar verificando todos os aspectos técnicos e legais do processo para verificação junto com o Ministério Público para ver a viabilidade e a legalidade do processo. Bruno, mais uma pergunta. Acho que foi dito aqui como realmente o licenciamento ambiental de cada empreendimento é analisado como se o empreendimento fosse algo isolado e não parte de uma bacia hidrográfica que já está bastante impactada. A fala do Dr. Paulo foi muito esclarecedora nesse sentido. Eu queria perguntar quais foram as razões pela mudança de um entendimento da CEMAD, porque inicialmente havia um parecer técnico robusto pelo indeferimento de qualquer empreendimento naquela região e esse entendimento foi modificado. Quais as razões para a mudança desse entendimento? Porque aqui ativistas, especialistas, pessoas do Comitê de Bacias Hidrográficas estão dizendo que foi uma pressão econômica e não técnica que incidiu sobre a CEMAD. Caso isso não seja verdadeiro, é importante que vocês esclareçam essa comissão quais foram as razões para a mudança de entendimento. Deputada, em relação, não houve mudança de entendimento da CEMAD. A CEMAD teve a elaboração do seu parecer pelo indeferimento e foi mantido essa posição e houve um processo de recurso dessa decisão da CEMAD. então, foi a CEMAD não houve mudança em momento algum de posicionamento em relação ao empreendimento. O que houve foi a deliberação pela unidade regional colegiada do COPAN que, no análise do processo recursal, entendeu pelo deferimento da licença. Então, não foi uma mudança de entendimento da CEMAD, porque a CEMAD ela atuou dentro da legalidade, dentro da sua competência e dentro do rito legal encaminhou isso para o EIC onde houve essa decisão. Então, não houve nenhuma manifestação ou pressão financeira ou política ou do empreendedor em relação a esse processo, não. A gente só seguiu o rito normativo perfeito do processo administrativo de licenciamento ambiental do Estado de Minas Gerais. Então, não tem esse posicionamento contraditório da CEMAD. Certo. Muito obrigada por explicar isso, Bruno, porque, então, eu compreendo que o parecer técnico da CEMAD que opina pelo indeferimento é a posição da Secretaria de Meio Ambiente em relação aos impactos daquela instalação hidrelétrica na região. Fica, então, a pergunta, por que os agentes do governo de Minas Gerais se posicionaram de forma contraditória ao parecer da CEMAD? Bom, numa reunião no colegiado a gente não consegue manipular a opinião e o voto dos conselheiros que participam da URC. Então, eles são livres para manifestar suas opiniões, as discussões. Inclusive, como eu presidi essa reunião, a gente tomou uma cautela muito grande em proporcionar a fala a todos, escutar todos os escritos, conceder tempos adicionais, a discussão foi uma discussão bem robusta, então, a gente não consegue prever nem manipular voto de conselhos, e eu acho que isso nem é ético fazer. Então, a posição de cada conselheiro deve ser tomada pelo seu posicionamento de entendimento que foi discutido na reunião e com os resultados apresentados. Cada um tem o seu voto livre e a gente não consegue justificar o voto de cada um a não ser o próprio membro que votou da forma que foi feito. Eu concordo em partes, Bruno, porque eu entendo que a representação do Conselho de Meio Ambiente não é uma representação individual sobre a qual verse qualquer tipo de livre-arbítrio e opinião. As pessoas estão ali representando entidades, sejam elas associações da sociedade civil, empresas ou órgãos do poder público. E quando órgãos do poder público votam contrariamente a um parecer emitido pelo poder público, algo aí tem. Então, acho muito importante ir aos promotores, federal, estadual, que, de fato, observem com atenção essa questão, porque nós não podemos permitir que o poder econômico incida dessa forma sobre o Conselho de Meio Ambiente. A gente tem assistido isso acontecer por diversas vezes em Minas Gerais. Nossa natureza está agonizando, nosso Estado está em chamas, nós não temos mais onde ver tantas catástrofes de mineração e de barramentos, e as decisões do Conselho de Meio Ambiente muitas vezes estão contrariando um parecer técnico, científico, justo, construído corretamente para esse fim. Eu te agradeço muito, Bruno, pela sua participação e seus esclarecimentos. Agora, eu queria, então, ouvir justo a FEAM. Então, a Mariana Antunes Pimenta, que está aqui, gestora ambiental e gerente de suporte técnico da FEAM. FEAM, hoje, que é responsável pela parte do licenciamento. Boa tarde, deputada Bela, boa tarde, todo mundo aqui da mesa. Boa tarde, Bruno. Queria agradecer o convite para participar dessa audiência e esclarecer que, acho que muita coisa já foi dita pelos outros participantes, de que o processo de licenciamento realmente começou lá no Triângulo Mineiro, já com a recomendação feita pelo IBAMA de que o trecho livre, a montante da UE da Vinópolis, fosse mantido livre de novos barramentos. E essa análise foi feita pela equipe da, então, Supram Triângulo Mineiro. Então, o processo foi considerado prioritário e veio para a análise das pretendências de projetos prioritários aqui em Belo Horizonte, quando eu tive o prazer de compor parte da equipe técnica que analisou esse processo. Então, é muito importante deixar claro que a nossa análise enquanto servidores públicos, enquanto analistas, enquanto bióloga, hoje é dia do biólogo. É verdade, parabéns. É uma análise técnica e que não é levada por interesses políticos. Então, a gente procedeu a uma análise técnica, independentemente do posicionamento do IBAMA, para poder avaliar se ele realmente era um trecho único, especial, que deveria realmente ser mantido, ou se o empreendimento poderia ter sua viabilidade atestada. Então, procedemos à análise técnica, e não foi uma análise breve. Foram, como eles colocaram, quase dez anos de análise, ou seja, isso não é pouco tempo. Só comigo, foram mais de quatro anos de análise, com vários estudos. desde o começo, a gente contou com o apoio técnico-científico de vários pesquisadores, inclusive o professor Paulo Pompeu, que me ajudou desde o começo com a análise de dados, com a solicitação de informações. E acabamos, depois de muita discussão, entender pela não viabilidade do empreendimento. é importante colocar que essa decisão não é uma decisão simples e não é uma decisão fácil, apesar de haver elementos que coloquem aquela área como muito importante. A análise técnica, ela sempre faz um balanço entre os impactos positivos e impactos negativos de todo o empreendimento. E, nesse caso, foi somente quando houve a publicação do Plano de Ação Nacional do Pintado, que é o Pseudoplastis thoman corruscans, que é uma espécie de peixe migradora lá da região, que entendeu-se que o barramento ia prejudicar a população, como o professor Paulo Pompeu já explicou todos os mecanismos, acho que eu não preciso explicar como, que o impacto sobre essa espécie, especificamente, seria muito grande frente aos benefícios do empreendimento. Que nós, enquanto FEAM, não somos... A gente entende que todo empreendimento tem seus pontos positivos, como geração de energia, como geração de energia limpa, desenvolvimento econômico para a região. Então, a gente também não é... A gente entende isso tudo. No entanto, o impacto não mitigável sobre essas espécies, especificamente, sobre uma espécie ameaçada, que tem um plano de ação específico, foi considerado como muito maior do que os impactos positivos do empreendimento. E, por isso, a gente fez o parecer único para o indeferimento. Como o Bruno já explicou, o empreendedor procedeu, então, entrou com recurso contra o indeferimento do processo, ele foi submetido ao RC, onde houve um grande debate, aí sim, político. O Conselho de Política Ambiental, ele não se pauta somente por questões técnicas, como é a nossa análise técnica. Ele se pauta por questões políticas, por isso que existem representações políticas lá. Então, o que parece, em um primeiro momento, incoerente, fica mais claro, entendendo que ali é um conselho de política e não necessariamente eles têm que votar de acordo com os posicionamentos técnicos que são emitidos pelo parecer único. E foi o que aconteceu naquele momento. Como o Bruno já explicou, estamos, no momento, em discussões técnicas e jurídicas no órgão para, então, proceder à emissão da licença prévia. É importante colocar também que o licenciamento é trifásico para esse tipo de projeto. Por enquanto, só foi autorizada a licença prévia. Ainda tem mais duas etapas, a licença de instalação e a licença de operação, quando também haverá discussões técnicas e políticas para esses casos. Eu queria só acrescentar algumas coisas. Todos os outros palestrantes falaram sobre a importância do planejamento, do macroplanejamento e de instrumentos de planejamento territorial. Eu queria colocar aqui que o Estado de Minas Gerais possui vários instrumentos de planejamento territorial. Um deles, a avaliação ambiental integrada, que foi feita para aquelas bacias. É um instrumento muito importante, que ajuda o licenciamento, mas é um instrumento de planejamento e não vinculante. E essa própria avaliação ambiental integrada, os que foram feitos ali para a região, indicaram que a região do quebranzol, indicada pelo senhor Gustavo Malaco, como uma área crítica que não deveria ser aprovado em empreendimentos hidrelétricos, justamente pela presença da espécie ameaçada do pato-mergulhão. E as avaliações ambientais integradas, que foram coordenadas durante muito tempo, indicaram as áreas que são críticas. Essa área específica, ela teve como ponto de atenção, por ser um trecho livre, mas não como um trecho livre de barramentos, que necessitaria de uma avaliação com mais cuidado se o trecho que seria mantido livre amontante dos dois empreendimentos que ele estava em análise, que é gamela e escada, se o trecho mantido amontante, seria suficiente para a manutenção dessas espécies. E aí foi com essa discussão que a gente fez o licenciamento ambiental. Ou seja, existem instrumentos de planejamento territorial, o Estado de Minas Gerais não se furta, nem a FEAM, nem a CEMAD a fazer essas discussões, no entanto, esses instrumentos não são necessariamente vinculantes, e tem que se entender o contexto de cada um, principalmente se os empreendimentos podem se tornar viáveis com as medidas compensatórias, mitigadoras, de controle que ele se propõe. Neste caso específico, entendeu-se que não, por causa do grande impacto que teria sobre o pintado. Durante muito tempo, a gente debateu isso, não é nenhuma coisa muito absoluta, a gente achou que pudesse haver viabilidade no empreendimento, foi só com esse plano de ação que a gente entendeu que a balança pesou muito, porque teria uma espécie ameaçada com o plano de ação. Eu acho que eu falei os assuntos principais. Realmente, o professor Paulo Pompeu citou a questão do Santo Antônio, que foi mais ou menos a mesma lógica de análise que foi feita e que também foi deferido, teve o seu recurso deferido pela URC Leste. Acho que é isso. Estamos à disposição aqui, caso haja mais perguntas, e agradeço a oportunidade de explicar esse processo e de mostrar um pouquinho do trabalho que a FEAM faz, que é um trabalho técnico e muito sério, que, infelizmente, nem sempre tem os reflexos que a gente gostaria. Muito obrigada, viu, Mariana? E, assim, eu sei que tem muita gente competente trabalhando na Secretaria do Meio Ambiente, na FEAM, nas superintendências, pessoas que têm uma formação de carreira e um compromisso muito grande com o meio ambiente, motivo pelo qual escolheram, inclusive, essas profissões ainda em um cenário de precarização. Porque, aproveito aqui para denunciar a precarização hoje de todos os servidores do Estado de Minas Gerais, mas, em especial, também os servidores do meio ambiente. nós temos uma situação grave em relação à recomposição de salários e planos de carreira que a gente tem tratado sistematicamente nessa comissão. Mesmo assim, as pessoas trabalham por muita convicção. E, de fato, me indigna também ver que um trabalho tão sério e consistente, que foi a avaliação ambiental integrada, a construção de um plano para a espécie ameaçada, e mesmo o parecer, tenha sido praticamente desconsiderado pelos votos do governo no COPAN. Vale aqui destacar que foram três votos de secretarias de governo de Minas Gerais contrários. Votos esses, acho que, evidentemente, políticos, uma vez que a análise técnica feita pela secretaria de meio ambiente está aqui bastante evidenciada também pelas manifestações do Bruno e da Mariana. Queria passar agora, então, para o nosso convidado, doutor Gustavo Kenner, que é procurador da República do Ministério Público Federal, para ver também se pode nos trazer mais informações e, talvez, alternativas para a gente fazer a defesa do Alto Paranaíba. Perfeito. Bom dia a todos e todas. Bom dia, deputada Bela Gonçalves. Uma satisfação estar aqui representando o Ministério Público Federal. Bom dia também aos representantes do movimento Rios Livres, André, Associação Angá, Gustavo Malaco, meu colega, doutor Carlos Varela, professor Paulo, enfim, a todos os presentes. Eu queria registrar aqui a importância desse evento, parabenizar a deputada pela convocação, pelo acompanhamento. Essa é uma questão que é transversal para a nossa subsistência hoje. Nós sabemos o quão importante é levar a sério aquilo que foi estabelecido pela Lei 9.433, que estabelece que a água é um bem de domínio público, que é um recurso limitado, dotado de valor econômico, e que em situação de escassez ele deve ser garantido o uso prioritário dos recursos ao consumo humano e à descendentação dos animais. Acho que é disso daqui que se trata, principalmente quando nós tratamos do projeto da UHE Gamela. Eu sou procurador da República há cerca de 13, 12, 13 anos e nesse período eu tive a oportunidade de trabalhar em várias regiões do Brasil, inclusive no Norte, acompanhando questões de projetos hidrelétricos. Acompanhei também uma investigação da Procuradoria-Geral da República que tratou especificamente da usina hidrelétrica de Itaipu e dos impactos que ela ocasionou historicamente aos indígenas guarani. Essa investigação gerou uma ação no Supremo Tribunal Federal visando a reparação desses danos e a essa altura nós sabemos que as usinas hidrelétricas elas não são como eram vendidas uma energia limpa. Ela não é uma energia limpa porque isso pressupõe que você não tenha esses sérios impactos ambientais. Com isso, obviamente, a gente não demoniza e nem quer tirar a relevância de instalações de usinas hidrelétricas porque, de fato, elas ainda são responsáveis por um percentual relevante da matriz energética do Brasil. No entanto, diante desses impactos que hoje são muito bem reconhecidos e identificados em boa parte irreversíveis, nós precisamos fazer uma análise e isso é fundamental que no processo de licenciamento, em todos os processos de licenciamento, nós tenhamos essa análise de impactos de efeitos sinérgicos. Nós estamos tratando de bacias que já têm o fluxo seriamente comprometido por várias usinas, por várias utilizações e toda essa análise passa pela necessidade de levar em consideração que esses efeitos não são isolados. Isso levou, especificamente no caso da UHE gamela, por exemplo, a um indeferimento em 2023 porque justamente havia ali impactos e que mostrava, por exemplo, inconciliável com a outra PCH escada que fica ali a montante da UHE emborcação. Então, essa é uma demonstração de que o próprio processo em 10 anos ele já tinha equívocos que não levavam a esses impactos e a nosso juízo e essa análise de efeitos sinérgicos ela é fundamental em qualquer processo de licenciamento porque muitas vezes você desconsidera que o impacto que ela gera de imediato aquele empreendimento ele não é o real porque ele, na verdade, ele passa a ser muito maior considerando todos os impactos que você já tem numa bacia da região. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho fundamental a gente ter clareza que no processo de licenciamento em qualquer um deles mas sobretudo em procedimentos de processos de licenciamento de UHS você depende dessa análise global, né? Essa análise global também não pode prescindir da perspectiva de matriz energética. O Brasil tem mudado significativamente nos últimos 10 anos e se nós olharmos a projetos por exemplo megalomaníacos como Belo Monte há 10 anos já poderia ter uma perspectiva de mudança dentro de um cenário em que a matriz energética do Brasil vem passando por uma revolução profunda isso precisa também ser levado em consideração em projetos de menor escala como nós tratamos aqui. Por exemplo especificamente a cidade de Uberlândia ela já é se não a maior uma das maiores geradoras de energia fotovoltaica do Brasil esse é um fator relevante porque essa expansão ela é recente e isso altera o quadro por exemplo do início do processo de licenciamento em que nós tínhamos uma matriz energética muito diferente para fins de perspectiva de futuro eu também enfatizo que hoje por exemplo em termos de energia já contratada de construção ainda não iniciada nós temos 82,71% de energia de usinas fotovoltaicas e em construção 39,58% então a matriz que passa principalmente hoje pela expansão das usinas fotovoltaicas e eólicas que também é importante dizer também não são isentas de impactos ambientais precisa ser avaliado mas muito menos drásticas do que usinas hidrelétricas a essa altura e que dentro dessa perspectiva torna-se necessária ainda mais uma análise de custo e oportunidade de empreendimentos como esses que causam impactos ambientais mais profundos além dessa perspectiva macro um fator que está na lei está na constituição é o controle social foi falado muito aqui pelo Gustavo pelo André da 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 pouca importância que se dá a voz daqueles que serão afetados mais diretamente nós sabemos que essa região por exemplo em 2021 foi alertado pela CEMIG que a usina de de emborcação por exemplo em Nova Ponte estavam com níveis próximos ao mínimo operativo de 1% para se ter noção do impacto que é isso chegar ao nível de água 1% do volume útil representa reduzir o nível da represa em mais de 8 metros é a morte certa de mais de 15 milhões de tilápias em criatórios gaiolas 5 metros com profundidade e fechamento de todas as pisciculturas é uma única fazenda em patrocínio tem investimento de 50 milhões de reais então isso foi uma preocupação que foi alertada pela CEMIG de impactos concretos no período de secas e que obviamente precisa também ser levado em consideração em instalações próximas discussões futuras para se ter noção clara dos impactos que nós estamos presenciando a gente sabe que essa região ela já é ela já é uma região com várias fragilidades seja pelo crescimento de loteamento do entorno do reservatório ocupações irregulares destinação de efluentes sanitários irregulares rebaixamento de nível de reservatórios enfim tantos outros que são também necessários se levar em consideração então ao fim ao cabo o que eu estou tratando aqui é de garantia de direito à vida humana de garantia também da preservação do meio ambiente que são questões fundamentais e que exigem em processos de discussão como esse também uma ampla participação do controle social que é certamente um mecanismo importante para garantir a legitimidade do processo e o aspecto democrático do procedimento de licenciamento enfim são breves considerações o Ministério Público Federal aqui junto com o Ministério Público do Estado reforço está acompanhando a questão nós estaremos atentos a questões legais ao Ministério Público cabe análise específica de legitimidade e legalidade não de conveniência e oportunidade mas dentro daquilo que a legislação estabelece nós estaremos atentos a todo procedimento e também aberto deixo registrado a população que eventualmente queira trazer outras preocupações outras demandas dos empreendimentos da região agradeço de novo o espaço registro a importância e me coloco aqui à disposição da comissão e de toda a sociedade muito obrigado pela atenção muito obrigada Gustavo doutor Gustavo acho que a gente escutou aqui todos os convidados vou passar as palavras retornar a palavra para quem queira sugerir encaminhamentos mas essa fala do Gustavo já foi também previamente pensada também a partir da fala do André que é a necessidade de realização de audiências públicas nos municípios diretamente afetados pelos empreendimentos hidrelétricos veja bem para a instalação de empreendimentos que causam impactos ambientais graves no meio ambiente mas na vida das pessoas é muito importante que se realizem as audiências públicas e que o empreendedor apresente também as razões pelas quais quer fazer aquele empreendimento e a partir disso inclusive sejam pensadas as condicionantes as contrapartidas todas as questões necessárias então um dos encaminhamentos que estamos elaborando aqui para ser enviado pela comissão de meio ambiente é um pedido de providências para a SEMAD e a FEAM realizarem audiências públicas nos municípios diretamente afetados pelos empreendimentos hidrelétricos ampliando a participação popular e a consulta às comunidades locais não pode um espaço tão restrito como o COPAN ser definidor do futuro da vida do rio e das pessoas sem que as pessoas tenham o direito à informação à consulta então isso que você falou doutor Gustavo é muito relevante e vai vir também como desdobramento aqui dessa nossa audiência pública nós fizemos também um outro encaminhamento para que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas e ao Ministério Público Federal em Brasília pedido de providências para que sejam investigadas as possíveis pressões e lobbies exercidos sobre os órgãos ambientais que resultaram na derrubada do parecer de indeferimento da licença prévia da hidrelétrica de Gamela recomendada em 2023 pela Superintendência de Projetos Prioritários da SEMAD tendo em vista que os impactos ambientais são superiores aos benefícios da geração energética do empreendimento então eu sei que vocês já estão empenhados nesse trabalho mas a gente reforça esse pedido aqui pela comissão porque se de fato houveram operações de lobbies e pressões sobre o Conselho de Meio Ambiente a gente tem ainda uma coisa mais grave acontecendo e que precisa ser investigada tem um terceiro requerimento que nós estamos fazendo que é um pedido de providências para a suspensão do processo de licenciamento da hidrelétrica de Gamela localizada no Rio Paranaíba no município de Coromandel até que estudos ambientais mais aprofundados sejam realizados e que o princípio da precaução por proteção da... Amandinha me acabou comigo aqui it of fauna e ecossistemas locais e regionais seja garantido Amandinha eu não sou bióloga mas a gente se esforça mas isso aqui é óbvio a gente sabe que já foi votado no COPAN o recurso infelizmente derrubado para ser do meio ambiente mas não há razão para ter pressa os estudos precisam ser feitos a comunidade tem que ser escutada a gente precisa garantir que esse processo fique em suspensão até que a gente consiga sanar todas as questões então fica também esse encaminhamento dessa audiência pública um próximo requerimento que nós pensamos é para que a Fundação Estadual de Meio Ambiente tome providências para que se proceda vistorias e fiscalizações técnicas independentes nos locais de implementação da hidrelétrica de gamela no Rio Paranaíba em Coromandel a fim de verificar em loco os possíveis impactos ambientais e sociais então pedido de mais estudos estudos técnicos independentes também que possam ser realizados queria abrir a palavra aqui também para considerações e sugestões dos convidados Gustavo obrigado deputada primeiro eu gostaria só de reforçar e parabenizar a gente tem um debate público deputada com a Semar de críticas mas esse empreendimento assim a gente ficou muito satisfeito em realmente perceber que a equipe técnica querendo parabenizar Mariana que você é uma das responsáveis pela seriedade e pelo cuidado com o bem público eu queria deixar isso bem claro a gente sabe todos os governos que a gente passou a gente sabe o tanto que o poder econômico é complicado as relações eu sou conselheiro de conselho já tem quase duas décadas e esse processo eu queria deixar mencionado assim a seriedade da equipe técnica o cuidado com o bem público a responsabilidade que a Semar teve nisso segundo só para colocar questões importantes deputada uma coisa que a gente eu preferi falar no final que eu queria ouvir um pouco os técnicos um ponto muito importante é a análise frente ao cenário de mudanças climáticas que um problema em todos os empreendimentos deputada a gente não está tendo uma análise sobre o agravamento da mudança climática nessa pegada de carbono dos empreendimentos e sabemos pelas próprias os estudos da Agência Nacional de Águas que aponta que vai ter uma redução da quantidade de recurso hídrico inclusive no Paranaíba então esses empreendimentos eles podem ser viáveis economicamente agora mas podem não ser viáveis economicamente daqui 15, 20, 30 anos ou seja se instalam pegam o filé durante alguns anos e depois falam assim agora não tem como eu tirar energia não é problema mais meu então é muito grave como eles se baseiam as decisões hoje e não ter esse planejamento futuro porque é muito bom pegar o dinheiro no BNDES pegar o dinheiro do contribuinte e lá implementar o empreendimento e fugir da responsabilidade depois que é o que a gente tem visto basta ver Belo Monte o estrago que foi feito principalmente no trecho de vazão reduzida não tem reservatório mas tem um trecho de vazão reduzida que acabou com as populações ali então acho que é muito importante a descarbonização e isso tem que ser levado na licença de instalação isso tem que ser avaliado esse efeito cumulativo sinérgico e mais a gente falou isso muito com pouco tempo que a gente teve durante o COPAN do impacto no uso múltiplo porque é uma área de irrigação já tivemos um problema por conta da hidrelétrica de batalha no Rio São Marcos e isso pode se repetir para o agronegócio futuramente a outra coisa já foi destacada pelo procurador a questão das novas tecnologias a gente precisa fazer esse balanço se a gente tem novas tecnologias na nossa região e menos impactantes principalmente na nossa região que já tem áreas degradadas se insiste no modelo que você tem mais prejuízo do que benefícios a outra questão é um questionamento o porquê que essa análise ainda está verificando o controle de legalidade deputada talvez seja por causa ainda que tenha prescrita a declaração de reserva de disponibilidade hídrica eu queria gostar e se pudessem responder como é que está isso você tem uma declaração de reserva de disponibilidade hídrica emitida pela Agência Nacional de Águas isso é âmbito federal e aí talvez isso possa ser um motivo até esclarecer o superintendente Bruno como é que está isso se ele pudesse dar essa resposta eu agradeceria outra coisa deputada em relação ao conselho de política ambiental acho que uma coisa que me preocupa é o seguinte o poder econômico foi lá por meio de um parecer da FIENG e mais uma entidade de sociedade civil e colocou que o empreendimento era viável acho que a gente precisa quando isso acontecer e ter uma derrubada o poder econômico tem que aparecer um parecer substitutivo da salvaguardas porque o conselho tomou uma decisão sem salvaguardas porque as salvaguardas elas não foram estabelecidas porque o empreendimento vai estar inviável pelo órgão ambiental então como é que fica esse limbo agora o próprio órgão ambiental que declara sua inviabilidade do empreendimento ele tem que fazer as salvaguardas agora a responsabilidade tem que cair da FIENG a FIENG se ela falou que esse empreendimento é viável e os seus conselheiros deveriam naquele momento dizer quais são as salvaguardas isso é um absurdo jogar a responsabilidade agora para o poder público e é isso que a gente pede um pouco é muito fácil jogar para o campo político e não estabelecer a sua responsabilidade naquele momento eu sei que é viável e aqui estão as salvaguardas então eu queria colocar esse ponto de atenção já foi colocado aí um empreendimento bem claro que ele é não mitigável os impactos são irreversíveis dentro desse processo e deputada o papel do COPAN até nesse teor de talvez um possível lobby e por aí vai você tem uma ideia deputada a gente chegou a checar um representante da sociedade civil que pediu vista desse processo de uma organização não governamental tinha um e-mail da FIENG que imparcialidade é essa que um representante da sociedade civil estava no site do COPAN estou falando isso aqui estava no site do COPAN tomara que não tirem de lá se tiver ainda com um e-mail da FIENG peraí isso é setor econômico ou isso é sociedade civil para até falar um pouquinho de talvez um possível lobby e coincidentemente esse representante pediu parecer de vista junto com a FIENG e a maior incoerência desse processo é o próprio governo votando contra o próprio governo que tem um parecer robusto gente então assim não é possível que não tenha alguma pressão política econômica dentro desse processo e aí por fim para fechar essa questão do controle social deputada só esclarecer ocorreu uma audiência pública sim mas bem no início nós fomos solicitantes dela salvo engano com o Ministério Público na época ocorreu mas a gente acha que houve um longo período ocorreu uma apresentação de novas informações técnicas ao longo do processo e que teria sido salutar a gente não chegou a provocar mas já que foi provocado que deveria ter tido uma atualização da audiência pública com os novos dados até que isso ia ser com essa questão do parecer de interferimento e aí que a Mariana destacou brilhantemente que é muito importante na questão é esse caráter não vinculante deputada a gente está discutindo por exemplo agora na bacia do Rio Paraguai até um conselheiro ali do Conama foi uma recomendação aprovada ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos se você tem um estudo técnico da bacia do Paraguai dizendo que 30% daquela bacia é sensível a empreendimentos hidrelétricos você tem que ter uma vinculação quanto a isso não dá para o contribuinte pagar estudos 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 o governo também pagar estudos 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 como foi as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade em Minas Gerais e as avaliações ambientais entregadas no Paranaíba e ter todo um caminho para dizer essa área estratégica ela não poderia ter barramentas e o próprio órgão federal aproveitando o procurador porque apesar do empreendimento estar localizado na dominidade do Estado ela impacta a Jusante e que aí está na calha do Rio Federal não temos nenhuma dúvida quanto a isso aí a lei 140 momento nesse debate o IBAMA a priori declinou da competência da competência do Estado mas quero dizer especialmente o Ministério Federal e o doutor Carlos Valéria está atuando no processo de uma forma imparcial e trabalhando mediante as nossas provocações também e agradecer e parabenizar o MPE por essa questão mas também esse ponto de atenção que nós teríamos a calha federal impactada dentro desse processo então o IBAMA tem uma responsabilidade também nisso aí e eu acho que nesse momento é uma crítica construtiva o IBAMA deveria já opinou tecnicamente dentro de um parecer de um outro empreendimento mas seria muito importante que o próprio IBAMA se debruçasse nisso provocando o Ministério Público Federal e aí por fim esse caráter não vinculante deputada a gente precisa encontrar nesse caminho do macro planejamento do planejamento territorial que Minas elogia sim o IDS Zema por toda a questão que tem colocado apesar que alguns instrumentos ainda estão desatualizados principalmente as áreas prioritárias para a conservação mas precisa de vinculação se não é sempre nós a sociedade civil o cachorro correndo atrás do rabo porque os caras tem um poder enorme para contratar advogado para fazer o lobby que eles fazem como a gente já conhece dentro dos conselhos e aí vamos resolver na GNI coitada dentro desse processo joga pedra na GNI mesmo que é o licenciamento ambiental precisamos ter caráter vinculativo esse é o principal instrumento que está na política de licenciamento que está na política nacional de minha em mente que está justamente na discussão do EIA RIMA que deveria ser utilizado essa questão e são pouquíssimos casos e quando utilizados nesse caso não são vinculados aí a gente fica aqui um ano, dois anos três anos, quatro anos cinco anos aí de repente vai para uma judicialização que o resultado hoje no judiciário a gente está sabendo que não está sendo legal para o meio ambiente tudo que a gente tem passado mas não dá mais para a técnica e para a responsabilidade que está acontecendo o que sobrepor no final é um conselho político que hoje eu não acredito desculpa gente é duro eu falar isso eu não acredito mais no Copan foi por isso que há quase dois anos atrás nós fizemos uma renúncia coletiva várias entidades aí lógico o espaço é vago quem que ocupou lá aí não tem problema nenhum dizer hoje o que tem lá são a maioria das organizações da sociedade civil não tem problema nenhum são lobistas do setor da mineração basta ver é isso que aconteceu que seria da acho que eu tenho dentro do conselho que o governo vota contra o próprio governo o poder econômico está presente a sociedade civil agora virou sociedade do poder econômico com raras exceções para não generalizar que tem é isso que virou o Copan de Minas Gerais essa seriedade que o governo de Minas devia restabelecer e não ficar falando assim foi o conselho que fez mas o governo está agindo em relação ao papel do Copan que foi tão vigoroso inclusive respeitoso em que a gente não tinha ameaças como a gente tem passado a sociedade civil pelo poder econômico a gente entra no Copan ficam as risadinhas da FIENG ficam as risadinhas da mineração poxa gente tempos áureos até em governos que a gente tinha um embate democrático com o campo seja da direita ou da esquerda mas havia um respeito republicano e nesses últimos anos o que a gente percebeu é que esse setor econômico se apoderou do processo inclusive do Copan me dá vergonha sabe ter assistido isso nessas duas décadas o que aconteceu e a gente precisa urgentemente e o próprio governo tem sua visão não estou querendo dizer eles têm essa visão crítica mas é um governo que se pauta sim principalmente por esse poderio econômico infelizmente esperamos retornar ao republicanismo que a gente tinha em tempos áureos mesmo com as diferenças mas é isso obrigado obrigada Gustavo alguém mais? sugestões encaminhamentos a gente está terminando de elaborar assim por favor sim sim Mariana só o pedido do senhor Gustavo Malaco sobre esclarecimentos realmente a gente no momento o processo de licenciamento como ele foi levado para o indeferimento não houve a verificação de todos os documentos então agora é oportunidade já que foi revertido de avaliar a presença de todos os documentos necessários realmente no momento não existe o DRDH válido mas a empresa já foi provocada a providenciar e o estado está avaliando essa questão como o Bruno já explicou essa questão jurídica e técnica e realmente como o Gustavo falou já houve audiência pública desse processo inclusive com várias falas do próprio Gustavo que foram consideradas na análise do nosso processo de licenciamento mas conforme a nossa própria DNA existe a possibilidade de convocação de novas audiências se assim determinar o presidente do Copam então existe a possibilidade no entanto eu entendo que o processo de licenciamento em si foi concluído com a votação do 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 conselho da URC então eu não sei se a paralisação teria efeitos neste momento mas com certeza como eu expliquei existem outras fases de licença ainda tem a licença de instalação licença de operação quando com certeza novos diálogos novos estudos podem ser apresentados com certeza com uma nova discussão tanto política quanto técnica obrigada Mariana a gente está aqui terminando algumas sugestões de requerimentos que vão ser aprovados na próxima reunião da comissão de meio ambiente mas eu também enquanto eles são elaborados queria falar sim que de fato nós temos Gustavo o problema de um órgão que tem atuado de forma muito antidemocrática representando o poder econômico gerando transtornos inclusive nessa comissão que é a FIENG a FIENG tem seu lobby na Assembleia Legislativa a FIENG tem uma cadeira que a representa no Conselho de Meio Ambiente mas para além disso tem incidido junto a conselheiros para tentar garantir os seus interesses a FIENG hoje é uma das maiores responsáveis pelos crimes ambientais do Estado de Minas Gerais e isso precisa ser dito porque a FIENG ela vende a ideia de que quer construir o desenvolvimento econômico do Estado desconsiderando que desenvolvimento econômico é disponibilidade de água para a produção rural que é disponibilidade de cachoeiras para o turismo que é disponibilidade de terras para as comunidades rurais que são impactadas seja por empreendimentos de mineração por empreendimentos de hidrelétrica por grandes empreendimentos de impacto ambiental então deixo aqui também a manifestação em relação a isso a investigação sobre o lobby que a FIENG exerce no Conselho de Meio Ambiente é urgente porque isso foi denunciado de forma muito séria pelos conselheiros que fizeram uma renúncia coletiva cerca de dois anos atrás e não gerou um procedimento até hoje de investigação mais séria sobre o lobby que não pode operar mesmo sendo o COPAN um órgão político aqui na Assembleia também a gente está num órgão político mas existem regras existem regras e a deturpação das representações dentro do Conselho precisam ser investigadas e isso precisa ser encaminhado depois eu queria dizer aqui para a Mariana também que o licenciamento ambiental precisa rever os seus fluxos e acho que a gente podia também fazer um outro pedido de informações ou providências para que a Secretaria de Meio Ambiente explique qual a lógica contida nesse fluxo de que um parecer que é feito técnico pelos trabalhadores do meio ambiente pela Secretaria de Meio Ambiente ele não é vinculante e que uma vez aprovado ou havendo recurso o recursante não precisa provar viabilidade econômica e ambiental do empreendimento previamente só depois que o processo de licenciamento já é dado ou seja Inês é morta depois que Inês é morta o empreendedor vai ter que mostrar como vai reduzir a morte da Inês mas ela já está morta então esse fluxo me parece muito inadequado que precisa ser revisto e acho que a gente podia também elaborar isso em forma de indicação mas também em forma de pedido de informações porque eu acho que a Secretaria de Meio Ambiente nos deve explicações nesse sentido um tema importante inclusive para a gente levar para a Assembleia Fiscaliza acho que esse exemplo aqui ele mostra como que o empreendimento pode violar toda todo o meio ambiente e o parecer técnico e ainda assim prevalecer baseado no lobby que exerce sobre o Conselho de Meio Ambiente isso é um fluxo inadequado ótimo ótimo e depois outra coisa que o Gustavo colocou Gustavo nós estamos na maior seca que o Brasil já viveu as mudanças climáticas estão aí todas as chuvas que eram para cair no Brasil inteiro parece que caíram no Rio Grande do Sul gerando mortes desabrigamentos perda inclusive de produção econômica do arroz encarecendo a comida de todo o povo brasileiro por outro lado as secas extremas que atingiram a Amazônia e por consequência também o Cerrado uma vez que são dois biomas muito conectados e o Pantanal ele é talvez uma das situações mais graves que a gente tenha vivido nos últimos anos e a gente ainda vai ver os impactos sociais econômicos para a saúde coletiva desses empreendimentos se a gente nesse momento de gravidade de evidenciamento de que a crise climática ela está se aprofundando talvez de uma forma irreversível não conseguir refazer os procedimentos que pensam o licenciamento ambiental no Estado a gente vai estar caminhando para o abismo e é esse caminho para o abismo que a FIENG e hoje infelizmente também uma parte do governo de Minas tem nos conduzido nesse contexto de mudanças climáticas então agora nesse momento mais de manifestação política eu queria manifestar hoje a gravidade da situação que nós estamos vivendo o ar está irrespirável Minas Gerais está em chamas a secura para todos os lados e os empreendimentos de grande impacto ambiental estão sendo tocados como se nada tivesse acontecido isso é muito grave e as consequências para o futuro de espécies e da nossa própria espécie eles são talvez irremediáveis então coloco aqui essa questão passo para o doutor Bruno que queria também fazer um esclarecimento acho que deve ser sobre essa questão dos fluxos e procedimentos não é Bruno? isso agora que foi questionado sobre os fluxos os procedimentos estão sendo avaliados dentro do seu tempo hábil para avaliação de todos os questionamentos que foram apresentados de forma direta a semática como também via Ministério Público que em tempo hábil será avaliado todos os questionamentos e está sendo demandada todas as informações necessárias para a composição dessa avaliação tanto técnica como jurídica para a gente dar uma definição e respostas a esses questionamentos em relação aos fluxos procedimentais a gente faz a questão a norma as normas com o tempo vão evoluindo a necessidade de evolução das normas das demandas sociais é importante a gente sempre está verificando isso e a CEMAD hoje ela atua nesse desenvolvimento nessa atualização de normas constantemente os seus fluxos melhorando seus fluxos de procedimentos principalmente licenciamento ambiental destacar aqui a nossa criação de grupos de trabalho voltado a essa questão do clima importante o estado de Minas Gerais saia na frente com esse grupo de trabalho trazendo questões climáticas de emissões de carbono para dentro dos procedimentos de análise de processos de licenciamento está sendo discutido isso então a gente está na vanguarda dessa evolução para que possamos chegar no nosso objetivo que é a sustentabilidade dos nossos ecossistemas e principalmente também das atividades que vem sendo desenvolvidas no estado de Minas Gerais compatibilizando todos os recursos e interesses sociais de todos os mineiros e do Brasil também eu só acho que foi a resposta que foi solicitada em relação à análise do controle de legalidade é que está em análise ainda mas logo teremos um seja disso Obrigada Bruno queria perguntar se alguma pessoa tem alguma consideração a mais a fazer também sugestão de encaminhamentos dessa audiência Bom gente foi muito rico esse processo de debate aqui a gente conseguiu construir vários encaminhamentos que acho que precisam agora se desdobrar em ações também da Secretaria de Meio Ambiente dos Ministérios Públicos queria agradecer muito a presença tanto do Ministério Público Estadual quanto do Ministério Público Federal aqui representados pelo doutor Carlos Alberto e pelo doutor Gustavo Kenner acho que é muito importante quando a gente tem as nossas audiências prestigiadas pelas procuradorias faz toda a diferença para o debate e para a gente encontrar encaminhamentos queria agradecer muito também o movimento Rios Livres a academia também e ao Gustavo por essa hangar pela confiança em nos provocar e continuar construindo com a gente soluções para a defesa do nosso meio ambiente em Minas Gerais e agradecer também a Mariana e o Bruno pelo trabalho técnico que vocês têm desenvolvido enquanto servidores do meio ambiente no nosso estado nós fizemos vários requerimentos alguns eu li outro aqui é o pedido de informações justamente sobre a questão da disponibilidade hídrica vamos fazer mais um requerimento pedindo providências ao Ibama porque a gente compreende que o Ibama deve atuar sobre esse tema uma vez que a bacia ela é uma bacia federal e os impactos estão para além das fronteiras de Minas Gerais e vamos fazer esses requerimentos também a secretaria de meio ambiente a secretária de meio ambiente para que consiga nos explicar de forma detalhada essa questão dos fluxos sobre recurso e a questão dos pareceres não serem vinculantes Bruno explicou um pouco Mariana também mas eu considero que esses fluxos precisam ser revistos então foram muitas questões importantes que a gente abordou aqui durante essa audiência eu queria terminar também com a apresentação de um projeto de lei se vocês concordarem nós estamos aqui com a ideia de produção de um projeto de lei que eu vou ler e perguntar se vocês concordam até porque eu acho muito importante que fique registrado que esse é um projeto que faz sentido para a comunidade para o movimento para os diferentes órgãos a proposta a proposta é fazer um projeto de lei que reconhece como de relevante interesse ambiental ecológico paisagístico hídrico cultural e turístico do estado de minas gerais o alto paranaíba a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta fica reconhecido como de relevante interesse ambiental ecológico paisagístico hídrico cultural e turístico do estado o alto paranaíba o reconhecimento de que se trata essa lei tem por objetivo valorizar e preservar os atributos ambientais ecológico paisagísticos e hídricos relevantes para garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado do estado os bens expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira bem como o potencial turístico de base sustentável de relevância regional artigo 3º o alto paranaíba reconhecido como de relevante interesse do estado nos termos dessa lei poderá ser objeto de proteção pelo estado por meio de procedimentos administrativos perante os órgãos competentes para a execução da política ambiental cultural e turística conforme legislação pertinente a lei entra em vigor na data da sua publicação pergunto aos presentes se tem acordo com a apresentação do projeto sim André doutor Paulo que bom então fica aqui apresentado como resultado da luta de vocês e do trabalho de todos aqui esse projeto de lei para a gente apreciar e debater aqui na assembleia legislativa boa então obrigada pela presença de todos convoco os deputados e deputadas para a próxima reunião ordinária dessa comissão e encerro os trabalhos e aí e aí e aí Obrigado.